O que é isso? Tchau, tchau. Para! 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 Para, gente, para! Não, não, a intenção era essa! Olha só onde eu tô, ponte estalhada, prédio da Rede Globo, ato surpresa contra essa emissora Canalha, emissora bandida, que apoia pedofilia, que apoia pedofilia infantil Que apoia toda canalice que tem nesse Brasil, essa Rede Globo apoia E nós estamos aqui, ó, fazendo um ato surpresa contra a Rede Globo Rede Globo e canalha aqui no Bandeirão, ó, lixo de emissora A pior desgraça desse Brasil se chama Família Marinho Família Marinho, que é todo mundo buzinando e apoiando A pior desgraça desse Brasil se chama Família Marinho Daqui a pouco a gente volta com a previsão do tempo Fora! 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 Isso! É isso!! Isso! Isso! A CIDADE NO BRASIL